Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu novo live stream Eu estou aqui, outra vez com meu amigo, Afonso Aparece aqui à frente, Afonso Aparece aqui à frente, Afonso Aqui, Afonso Estás bom? E hoje, estamos a fazer... Fizemos a minha casa, vou mostrar para o pessoal Aqui, Afonso Eu estou a fazer tudo para a próxima 3 2 1 0 Olhem esta casa O que estamos ainda a fazer aqui? Olha, vamos a mostrar esta Temos a fazer tudo para a próxima 2 2 1 2 3 4 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 15 15 15 16 16 17 21 Boa noite. Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 E... 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 E...